Olá, Divus e Divas! Tudo bem com vocês? Espero que fique bom. Hoje eu trago um convidado muito especial aqui. E ele acabou de fazer essa maquiagem maravilhosa em 5 minutos, tá bom? E é isso, né, Lúcia? Apresente. Foi super fácil, gente. Eu sou o Lúcio Queiroz, pra quem não me conhece. Pra quem não te conhece. Tive esse desafio bem básico, entendeu? Foi uma trava... Gente, fiz compras, só faltou ser vendado em 5 minutos. 5 minutos? Eu juro que eu pensei de gente fazer isso, tipo, vendado. Eu ia te matar. Eu ia te matar em 5 minutos. Sem venda, já foi... Bom, vocês vão acompanhar, né? Vocês vão acompanhar isso. Bora lá assistir esse vídeo. Esse negócio aqui vai apitar quando der 5 minutos? Não. Como eu faço? Vou pôr aqui, então. 1, 2, 3 e... Já! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Tô aqui, paradinha. Não sei nem o que que eu quero. Gente, não dá tempo de fazer muita coisa no olho, então... É uma... É uma... É uma... É uma coisa no dia a dia. É, exatamente. É uma corzinha. I woke up like this. O outro, o outro. Segunda coisa que você vai maquiar pra minha vida. Cristo! Juro. Sério? Uhum. Não dá pra ser muito perfeitinho nesse aqui, não, né, gente? Ai, Cristo! Só é suma. É! Mas, gente, ficar sem sumar não dá, né? Não dá. Tem que sumar. Vamos iluminar embaixo da sobrancelha. Amo. Cristo! Bom, o que que é mais importante? Pele, né? Do que o delineador. Então vamos fazer a pele primeiro. E aí, se der tempo, a gente faz o delineador. Jesus, não vai dar tempo. Quanto tempo, produção? E o do delineador tem a espalha, né? 3 minutos e 30. Já passou? Já passou? Não. Tem mais 3 minutos e 30. Que susto! Agora vamos pro corretivo. Cadê o corretivo? Perdi o corretivo. Aqui, achei. Não temos. Meu Deus. Já sei que vamos gostar de bastante corretivo. Que eu vi no vídeo. Mas nem tô passando muito, porque, né, a gente não tem tempo pra trabalhar em cima. Temos tempo. Jesus amado. A gente vai dando um tabefe muito forte. Tá ótimo, tá ótimo. Só grita. E fica plena. Ai, Jesus. Não, fora que a posição aqui... Não tava querendo mais. Não tava favorecendo. Não, tabefe, esse tá aceito. Contorno, 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 contorno. Né? Pode ficar sem tudo, mas contorno não tem como. Já caguei o contorno todo. Criastão. Não pode ser sabonador, né? Tipo... Lógico, contorno mesmo. Deu ruim. Passa sabonador. Pode ficar sem rímel. Pra quê? Não, pra rímel. É verdade. Agora, isso aqui não tem como. Não. Não dá. Tem que esconder a papada. Eu nem ia passar embaixo, mas ele falou da papada. Isso vai e passa, né? Jesus amado. Eu nunca fiz o contorno tão cagado na minha vida. Miga, tem que passar uma tonta. É clássico, amiga. Boca cardiana. Ah, sim. Vai ficar assim. Boca cardiana. Vai ficar a boca da Gertin. E olha, se dê pro satisfeito. Amei. Ah, iluminador. Iluminador. Cadê o iluminador? Ah, velho. Aqui. Jesus. Vamos, vamos. Vou usar esse aqui. Não sei se pode. Então, tá bom. Bem assim, tipo estrela. Gente, tá mara aquele contorno. Só que não. Delinador. Quanto tem, produção? Um minuto. E 15? Só tem um minuto? Aham. Ai, Jesus amado. Meu Deus. Ai, Cristo. Nó. Agora cagou tudo. Vou ter que passar batom. É, não vai ter rímel. E vai ter um delineado bem cagado. Dá um delineado já dá um destaque. Cadê batom? Cadê batom? Batom. Ai, Cristo. Batom, batom, batom. Batom, batom. As mais fáceis. Pra que que precisa de batom? Só um blouse, entendeu? Cabelo de prancha. Eita, segura. Ai, caceta. Vamos passar rímel. Dá tempo de passar rímel. Rímel, rímel, rímel. Pra dar uma consertada. Ai, eu vou acabar com a cor da amiga agora. Não me estenda. Não passei tudo em cima. É tendência. Que cilhão, meus amores. Nossa, eu acho tão pequeno. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bora lá. Vamos ver. Tá uma bosta. Tá uma bosta. Meia, eu posso ser sincera? Tem gente que... Olha, tem gente que acha que... Não, não tá ruim. Tá horrível. O esfumado tá bom. É só fazer... Arrumar o delineado certinho. Fez o melhor de muita gente. Não, arrumar não tem como, entendeu? Do jeito que... Tira e faz outro. Tira e faz outro. O contorno ficou mal bosta. Não. O iluminador tá parecendo. Não, o que importa. Tem um com glosinho. Febre... Maquiagem artística. Tudo bem. É que não dá pra ter noção do outro lado. Tipo... Mas, gente, o olho... Por que eu inventava de fazer delineador? É, eu acho que sem delineador teria ficado melhor, hein? Bem melhor. Mas, enfim, eu curti a combinação da sombra. O que você usou? Só usei essa aqui. Só? Só. E ficou essa cor? Aham. Não sabia que a sombra tinha essa cor. Olha lá, tá vendo? Descobrindo o teclado novas. Tá, querida? Em cinco minutos você descobre tudo. Tudo, né? Só um glossinho. Pra ficar base. É, pra dar um glow, assim, né? Um iluminador. Iluminador fica a única coisa. A sombra, se a delinear... É mais importante que o iluminador tá ótimo. É, é lógico. Sempre. O contanto tá uma bosta. Mas iluminador é a vida, sabe? Ótimo. Agora é só botar uma peruquinha e estamos certíssimas. É mesmo? Só que não. Só que não. Então, gente, foi isso, Lu. Dê suas considerações reais. Foi super fácil, gente, esse desafio, entendeu? Eu acho que todos os maquiadores deviam levar isso pra vida. Porque cinco minutos é mais que suficiente pra fazer essa maquiagem. Quando você acorda atrasado, você se joga, meu amor. E é isso, entendeu? Não, gente. Faz com calma, entendeu? Senta, tira um tempinho pra você. Faz sua maquiagem com calma. Porque esse negócio de fazer as coisas correndo tá aprovado. Não dá certo. Não funciona. Mas a nossa lá, a gente vai fazer com calma. Nossa, segura, meu amor. Que o lacre vai estar pesado. Vou deixar o canal, os contatos do Lu aqui embaixo. Que eu duvido que alguém não conheça, não é mesmo? Mas enfim, a gente deixa do mesmo jeito. Adoro, vai ser babado isso aqui. Estou falando sério, gente. Presta atenção que aquele vídeo... Eu já estou até meio assim, com uma palpitação. No lacre. Adoro, adoro. Vamos lá ver. Deixa eu lá ver. Vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Um beijo. Obrigado pelo convite também. Obrigado você, amei ter você aqui. Tchau! Tchau!